O inverno chega ao fim no Brasil com uma cara de verão. Uma onda de calor na maior parte do país está provocando temperaturas de mais de 40 graus e derrubando os índices de umidade do ar. Especialistas alertam que tanto calor pode ser nocivo à saúde. Até agora, aqui em São Paulo, dos 109 dias de inverno, em 76, a temperatura ficou acima da média. Com isso, a estação já está com 2 graus a mais que o histórico do período. O calor está ligado ao El Nino, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. No começo do mês, o fenômeno também foi apontado como responsável por intensificar um ciclone que atingiu a região sul do Brasil, deixando quase 50 mortos no Rio Grande do Sul. Outras regiões do planeta também enfrentam eventos extremos em 2023. Europa, Ásia e América do Norte registraram temperaturas de até 50 graus. Na Líbia, um ciclone tropical devastou a cidade de Derna, onde mais de 11 mil pessoas podem ter morrido. O Ao Ponto de hoje fala sobre o calor extremo no Brasil e sobre os impactos futuros do El Nino no país. Afinal, especialistas dizem que o fenômeno ainda não chegou ao seu auge. Neste episódio, a gente conversa com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com o coordenador-geral do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Gilvan Sampaio de Oliveira. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 20 de setembro de 2023 está começando. Vem com a gente. Ana Lúcia Azevedo, bem-vinda ao Ao Ponto. E olha, nem as pessoas mais acostumadas com calor estão encarando numa boa essa onda de altas temperaturas no final do inverno e que podem jogar os termômetros bem acima dos 40 graus. Algumas cidades já registraram essa temperatura hoje. Quais são as áreas de maior risco e onde pode ter até recorde de temperatura? O que os meteorologistas estão sendo unânimes em dizer é que o Centro-Oeste, né, parte de São Paulo, ali o Mato Piba, o Sul da Amazônia, o parte do Nordeste, são as regiões... É muita coisa, né, mas são as regiões que estão muito quentes. O Centro-Oeste está muito quente. Ali a região do Pantanal está extremamente quente. E partes do Mato Grosso, a gente olha os mapas de temperatura, assim, e é assustador. Realmente, as temperaturas de 35 para cima, em alguns lugares, 40. Isso é a temperatura de termômetro de estação meteorológica, que eles são colocados a dois metros do solo, um terreno no solo que é gramado, é vegetado, né. Não é a sensação que a pessoa que está andando na rua, que está dentro de um ambiente sem refrigeração, que está trabalhando exposto ao calor. Aí é muito pior. Não é só a sensação térmica, é a exposição mesmo. Então, assim, são essas áreas que estão muito vulneráveis. Ana Lúcia, há alguns meses a gente fez um episódio aqui do Ao Ponto, conversando com você justamente sobre o aninho desse ano. E você já avisava que ele prometia ser especialmente devastador, né, causando inundações em algumas áreas e seca com calor intenso em outras. É isso que a gente está vendo nesse momento no Brasil e em outros países? É, esse cenário, ele assusta, mas ele não surpreende em nada, né. As previsões foram assim, elas acertaram, elas foram muito precisas. Esse é o aninho, ele já se configurou como forte, ele é um aninho de leste, então ele significa que ele está mais perto da costa da América do Sul, então o impacto na América do Sul é muito pior, né, potencialmente muito pior. Ele está vindo, ele é o primeiro aninho como Organização Mundial de Meteorologia, se mencionou, frisou muito, né, num cenário já de mudança climática. A gente ainda tem um Atlântico bem mais quente que o normal, então não é um clima, o clima realmente não está favorável e as previsões, tudo que está acontecendo foi previsto, né, então, e o pior é que tende a continuar, não vai parar. Tem, a gente olha quem viu a previsão do tempo nos jornais, no Globo, nos telejornais, televisão, está vendo aquele vermelhão no país inteiro, os especialistas estão chamando até de domo quente, que está sobre a grande parte do Brasil, elevando as temperaturas muito acima da média, o que é esse domo quente que está deixando a gente quase em temperatura de ebulição? Olha, o domo quente, né, os americanos gostam muito, né, vem do hit dome, do inglês, né, foram eles que começaram a divulgar mais esse nome, mas ele é bem preciso, porque o nome é sistema de alta pressão, né, mas sistema de alta pressão parece doença, parece hipertensão, não parece fenômeno meteorológico, na verdade, são, esses sistemas de alta pressão, eles existem normalmente, tá, fazem parte dos sistemas de baixa e alta pressão, a atmosfera está o tempo inteiro assim, o que, a diferença é que agora é um sistema grande, muito poderoso, muito persistente, né, intenso, persistente e difícil de ser batido, o que que ele é? Ele é um sistema que a pressão do ar ali, da atmosfera em direção ao solo, é maior, o que significa que o ar, ele esquenta porque ele é comprimido em direção à superfície, por isso que o ar fica tão quente, e esses sistemas, eles são sistemas planetários, né, então, por isso que ele é tão grande, em geral, eles acontecem no mar, porque a maior parte da Terra, do planeta Terra, é água, né, são os oceanos, então, em geral, eles se formam sobre, e esse também, ele estava, ele está ainda, boa parte dele, no oceano, só que ele está se deslocando para o oeste, para o continente, e aí é que estão, é de que está mora o nosso problema, ele, ele, quando ele chega, eles são muito estáveis, então, ele fica em cima de uma determinada área, uma área muito grande, no caso aí, é quase todo o Brasil, é boa parte do país, durante bastante tempo, né, eles são estáveis, eles se retroalimentam, né, eles ficam se alimentando, eles são, o que nós chamamos de monstros climáticos, por quê? Porque o ar quente, né, ele esquenta, esse sistema, ele não, ele não permite a formação de nuvens, então, a superfície fica exposta à radiação solar, com isso fica mais quente, mais ar quente sobe, então, ele fica se alimentando no próprio calor, para rompê-lo, precisa de uma, de uma, eles são mais ou menos frequentes nessa época do ano, no centro-oeste, por exemplo, a diferença é o tamanho e o quanto ele vai durar, né, por isso é uma onda de calor. Essa onda de calor já tem prazo para acabar? É, para o sul e o sudeste, tudo indica que sim, a previsão é que uma frente fria vai entrar pelo sul do Brasil, começar a avançar, né, entre o domingo à noite e a segunda-feira no sul, e que ela vai estar chegando no sudeste, na terça ou quarta-feira, e que nessas regiões, então, ela rompe, finalmente, a onda de calor e chove, e isso diminui a temperatura. Agora, tem um parêntese aí, né, vai te ver bastante, porque não é qualquer onda no frente fria que encara um chão desse, né, então, há uma previsão de tempestade, para essas regiões. Agora, para o centro-oeste, para a parte da Amazônia, para o nordeste, né, boa parte do nordeste, ali o sertão, a previsão não é nada boa, né, não, na verdade, não há, foi o que uma meteorologista do CPTEC me disse ontem, não há horizonte, né, na previsão, que significa que ela vai se perpetuar por muito tempo. A estação chuvosa no centro-oeste começa, em geral, em meados de outubro, só que o El Ninho pode, uma das características dele é poder atrasar a estação chuvosa. Então, assim, é preciso alguma chuva romper esse domo quente. Enquanto isso não acontecer, continua o calor muito elevado. E, além do tempo quente, a umidade relativa do ar despencou, né, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade do litoral, a gente está acostumado com a umidade alta, estamos aí com a umidade beirando os 20%, no interior pode ficar abaixo dos 10%. Quais os riscos à saúde das pessoas? É, 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 é muito pouco realmente, né, o ar seco, ele muito seco é péssimo, né, ele, principalmente para quem tem doença respiratória, né, agora, é, úmido também demais é terrível, a sensação de calor é pior, tá, porque aí você, o suor, que a nossa principal forma de liberar calor, né, ele não evapora e você continua com o calor. Então, o calor seco, ele, ele tem risco de doenças respiratórias, reações alérgicas, né, ele concentra muito poluente, porque como não chove, os poluentes ficam, é a chuva que limpa, né, a atmosfera. Então, como não chove, os poluentes ficam concentrados, então o calor seco traz todos esses problemas, né, aumenta o risco de incêndio, agora, por outro lado, a sensação do calor úmido é ainda pior, a gente fica ali entre o ruim e o péssimo. É, Nuru, para a nossa saúde é péssimo, realmente, podia ser pior, podia, com uma, com aquela sensação, Zé, porque o pessoal que mora no Rio de Janeiro conhece bem, aquela que beira os 50 graus de temperatura, você tocou num ponto muito importante, que é o risco de queimadas no centro-oeste, tem algumas áreas bem vulneráveis nesse momento. Tem algumas áreas, o Semadei já tinha emitido um alerta há algumas semanas, né, para mais de mil municípios brasileiros, alerta de queimadas, incêndios florestais, a imensa maioria deles, centrada justamente nessa região, que é a mais atingida agora por essa onda de calor, tem que estar registrando os maiores extremos, preocupa muito o Cerrado, o Pantanal, por conta do extremo de temperatura, porém, o Pantanal encheu esse ano, diferentemente dos 2019 e 2020, então isso diminui um pouco a vulnerabilidade do Pantanal, mas devido ao calor extremo, sim, ele está em altíssimo risco. E esse ano, como essa onda, bem, lembrando que a gente até sábado, dia 23, a gente está no inverno, né, em tese, e o inverno, ele é normalmente seco, ele é a estação seca aqui para o sudeste, né, então a gente tem o inverno seco. E com isso, a Mata Atlântica, que normalmente já estaria mais seca nessa época do ano, ela está muito seca com calor extremo, evapora mais umidade do solo, então mais seca ela fica, e aí ela também corre, a Amazônia e Mata Atlântica correm também riscos de incêndios grandes. Ana, essa onda de calor veio pouco depois de uma série de desastres ambientais no Rio Grande do Sul, que deixaram mais de 40 mortos e devastaram cidades inteiras, e levando em consideração que o El Ninho está apenas no seu início, esse pode ser um ano trágico para o nosso país, né? Exatamente, o próprio Gilvan, eu ontem entrevistando, ele fez questão de destacar isso, né, ele está só começando o período, o pico de intensidade do El Ninho costuma ser dezembro, né, então assim, infelizmente a gente tem um período difícil, e no Sul, até mais de uma vez, Gilvan, só do INPE todo, o pessoal do Semanem, né, eles têm frisado, o ciclone tem sido muito destacado, mas o que causou a tragédia no Sul foi a chuva persistente, o ciclone veio até depois, porque os ciclones, na verdade os ciclones são bastante comuns, essa época do ano, né, esses ciclones extrantropicais, foi essa chuva prolongada que causou essa tragédia no Sul, e o que é pior, né, e o El Ninho faz muito isso, né, é que a única região do Brasil onde ainda está chovendo essa semana é justamente na região atingida, né, porque é uma região, as áreas que já foram castigadas pela chuva, elas não, 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 que precisavam de um pouco mais, né, um período de estiagem, aí um período de alívio da chuva, continuam a sofrer com a chuva. Teve até granizo ontem. Em Cristal, também na região Sul, teve queda de granizo ontem à noite. Enquanto isso, quem vive nas cidades mais atingidas tem um só pedido. Que pare de chover para a gente poder tentar resolver um pouco dos problemas que a gente tem, que a gente nem sabe por onde começar. Então é um clima muito extremo, né, foi, a gente infelizmente está vendo o que a Organização Meteorológica Mundial alertou que seria um mergulho no desconhecido, né, num clima extremo, extremo para qualquer coisa que você pense. É, e a gente vai ficar aqui, atento no ponto e sempre contando com a sua presença, Ana Lúcia Azevedo, muito obrigado pela sua participação, Volte Sempre. Obrigada, Ana Lúcia, um abraço. Obrigada a você, obrigada, Carol, obrigada a todos vocês. Doutor Gilvan Sampaio, muito bem-vindo ao Ponto. É como a gente ouviu agora, a repórter Ana Lúcia Azevedo, ela falou dessa onda de calor extrema que a gente está enfrentando aqui na maior parte do Brasil, a gente está gravando aqui no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais quentes do país nesse momento, e que é ligada em grande parte a um ninho. Mas há outros fenômenos em curso que também ajudam a explicar essas temperaturas tão altas, lembrando que a gente está no inverno ainda. Olá, Felipe, olá, Carol. Sim, nós estamos no final do inverno. Nesse momento nós temos um chamado bloqueio atmosférico, que é de fato como se fosse uma grande bolha na região central do Brasil, pegando até parte da região sul. E esse bloqueio inibe, então, a penetração de frentes fris dos chamados sistemas frontais. E aí é um sistema de alta pressão, como a gente fala, tanto é que as pessoas podem verificar que praticamente não tem nuvens no céu. E aí o céu claro, a radiação solar chega até a superfície, o tempo está seco na região central do Brasil e não é diferente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sudeste, que é o período seco, temperaturas altas e umidade baixa. Então é esse o quadro desse bloqueio atmosférico que, de fato, em função do euninho, ele está um pouco mais intenso. Gilvan, esse euninho tão intenso tem a ver com a mudança climática e o aquecimento global? Ou é um fenômeno que aconteceria de qualquer forma e acaba sendo potencializado por esses outros fatores? O euninho é um fenômeno natural. Ele está agora numa intensidade moderada, ele pode evoluir para uma intensidade forte no final do ano. Lembrando que sempre o auge do fenômeno e o euninho ocorre entre dezembro e janeiro, então ele já está com intensidade moderada. Ele vai perdurar ao longo do primeiro semestre de 2024 também. Bem, em relação ao aquecimento global, o que acontece? O fenômeno euninho, ele é um fenômeno natural. Ele é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. O aquecimento global, ele ocorre em função da atividade humana, principalmente relacionada às emissões de gases para a atmosfera, seja oriundo da queima de combustível de origem fóssil ou do desmatamento das queimadas. O aquecimento global, ele não ocorre somente na atmosfera, ele ocorre nos oceanos também. Então, como é o aquecimento do Oceano Pacífico ao longo do Equador, então os dois eventos juntos, somados, eles trazem mais consequências para o planeta. Então, ondas de calor, excessos de chuva, por exemplo, como nós observamos na semana passada, tem a relação desses fenômenos. E você mencionou rapidamente, mas até tem algum prazo que a gente pode observar para, especialmente quem não gosta tanto do calor, até quando a gente vai sentir esses efeitos do euninho? Quando que pode ter uma relativa trégua, tanto no calor como na chuva, como a gente viu no Rio Grande do Sul? É, isso é importante falar pelo seguinte, o euninho, ele não tem uma frequência, né, entre dois e sete anos ocorre um episódio, e quando ele ocorre, ele dura de 12 a 18 meses. O euninho acabou de se configurar nos últimos dois meses, portanto, nós passaremos pela primavera, pelo verão e pelo outono com o euninho. Quais são os principais impactos do euninho no Brasil? Então, o excesso de chuvas na região sul do Brasil, nós já estamos observando isso, né? Se continuar o Oceano Atlântico Tropical Norte quente, como está agora, somado ao aquecimento do Pacífico, nós teremos no norte e no leste da Amazônia, e no norte da região nordeste, que é a região semiárida, para o ano que vem, episódios com diminuição das chuvas, ou seja, déficit de chuvas, podendo até gerar secas na região nordeste do ano que vem, né, lembrando que o período chuvoso do semiárido nordestino, que a gente chama de norte e nordeste, é de fevereiro a maio, né, essa é a época agora, é a época seca, e aí justamente por conta dessa configuração do euninho mais o Oceano Atlântico, tudo indica que devemos ter as chuvas abaixo da média naquela região no ano que vem. E as temperaturas mais altas em praticamente todo o país. Nessa época do ano, as temperaturas altas, elas podem, inclusive na região central do Brasil, aumentar a probabilidade de queimadas e de incêndios nessa região. E o mundo teve ontem o dia mais quente desde o final do século XIX. A temperatura média da Terra chegou aos 17 graus, segundo a Agência de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Cientistas acreditam que o aumento do calor é intensificado pelo euninho, um evento climático natural, e também pelo aumento das emissões de dióxido de carbono. O verão de 2023 já foi o mais quente da história no hemisfério norte. Esse agora vai ser o novo normal, com anos cada vez mais quentes? A gente pode eventualmente ver alterações das características até das estações do ano? Sim, nós devemos aguardar. E esse ano é um ano muito importante e muito especial pelo seguinte. Nós, inclusive, fizemos aqui uma análise. Se você pegar a temperatura do mar entre 60 graus de latitude norte e 60 graus de latitude sul, e fizermos uma média em todo o globo, esse ano é um ano mais quente já registrado desde a década de 1980, quando nós temos medidas diretas e contínuas do oceano. Então, o oceano quente, excepcionalmente no hemisfério norte, no Atlântico Norte está quente, o Pacífico também, o Índico também. Então, eles têm contribuído para esses episódios de extremos que nós estamos observando no hemisfério norte. Inclusive, aqueles episódios de incêndios que ocorreram na América do Norte e na Europa. Então, esses fenômenos, eles se tornam cada vez mais frequentes à medida que o aquecimento global vai se intensificando. E aí, sim, nós devemos nos adaptar e nos acostumar a esses eventos. Porque, justamente, o aquecimento global, uma das principais mensagens do aquecimento global é que os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes. Teve um estudo essa semana pela ONG Carbon Plan, que foi publicado pelo Washington Post, que mostrou até um cenário bem sombrio aqui para o Brasil, até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas estarão expostas há pelo menos um mês de calor extremo. Belém, no Pará, terá 222 dias de calor extremo por ano. Porque a região norte, esse estudo mostrou que a região norte deve ser especialmente afetada pelo aquecimento global. O que explica essa concentração de calor? Na verdade, toda a região tropical é impactada. É a região norte, em especial, porque você está próximo do Equador, a incidência de radiação solar ao longo de todo o ano é direta, diferente, por exemplo, do sul do Brasil, que você tem uma estação um pouco mais fria ao longo do ano em função justamente da quantidade de radiação solar que chega à superfície, no inverno chega uma quantidade menor. E já próximo do Equador, não. Você tem praticamente a mesma energia chegando à superfície ao longo de todo o ano, independente da estação do ano. Agora, isso deve se somar também ao seguinte, a umidade atmosférica, em algumas regiões onde tem disponibilidade, o caso de Belém, que está próximo do oceano, está na costa, ele também aumenta a sensação térmica, justamente por conta da umidade disponível no ar. E aumenta também os episódios de chuvas extremas. Então, na região tropical, chuvas extremas, intensas, ondas de calor, períodos de seca, eles se tornam cada vez mais frequentes ao longo das próximas décadas. Já estamos observando agora, e a tendência é que esse seja, de fato, novo no irmão. Pois é, segundo esse estudo, ao redor do mundo, a faixa mais afetada inclui países da África e do Oriente Médio, mas também Índia, Indonésia e até parte dos Estados Unidos, ali no deserto do Arizona. Mas o mundo inteiro está sentindo, né, os impactos do calor em maior ou menor escala, né? Exatamente. Claro que a região tropical é mais impactada por conta da mudança no ciclo hidrológico, mas se nós olharmos, por exemplo, no hemisfério norte, principalmente, que tem uma quantidade maior de continentes do que o de oceanos, as mudanças, elas ocorrem mais rapidamente, né? Então, inclusive, latitudes médias, latitudes mais altas, as ondas de calor, elas que, de fato, não ocorrem hoje, começam a ocorrer e começam a se tornar cada vez mais frequentes. Então, ao redor de todo o planeta, o aquecimento global, ele vai provocar modificações, já vem provocando e continuará provocando modificações no clima como nós conhecemos atualmente. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela mata as nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perda e sofrimento dos nossos irmãos, sobretudo, aos mais pobres. A gente está gravando agora na volta de 3 da tarde da terça-feira, já passaram os primeiros discursos na Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula, ele abriu a sua fala falando sobre os desastres climáticos no Brasil e na Líbia, onde a gente viu que morreram, podem ter morrido mais de 11 mil pessoas em Derna, e ele defendeu ações contundentes da comunidade internacional. O presidente dos Estados Unidos disse que as imagens de desastres ambientais contam uma história de fracasso da humanidade. A gente não está mais na fase do alerta, a gente está na fase de agir e agir de forma ampla. Nós devemos agir de forma ampla e emergencialmente. Então, a primeira ação que deveria ocorrer é a seguinte, nós sabemos que uma das principais mensagens do aquecimento global é a maior ocorrência de eventos extremos. Se há maior ocorrência de eventos extremos, por exemplo, chuvas intensas se tornam mais frequentes. Nós devemos, então, fazer com que pessoas que vivem em regiões que são ocupadas de maneira irregular, por exemplo, em costas de morros ou regiões que são suscetíveis a inundações e alagamentos, essas populações têm que ser migradas para outras regiões, porque a cada ano elas se tornam mais e mais vulneráveis. Agora, existem outras ações também que são muito importantes, porque o aquecimento global, o principal caso do aquecimento global é em função das emissões de gases de efeito estufa, principalmente os derivados de petróleo e carvão mineral e queimadas e desmatamento. Então, deve existir uma total descarbonização dos meios de produção, cada vez nós utilizarmos mais a energia renovável de modo que o aquecimento global ele desacelere, ele não vai acabar da noite para o dia, se nós parássemos, por exemplo, hoje, de as emissões de gases de efeito estufa, nós ainda teríamos por várias décadas aquecimento relacionado às emissões das últimas décadas, porque o ciclo do carbono, ele permite, o carbono que é emitido hoje, ele fica por décadas na atmosfera, então, mas é uma medida que deveria ocorrer imediatamente, além das medidas de mitigação e adaptação, como eu falei anteriormente, o caso dos eventos extremos. Gilvan Sampaio, muito obrigada pela participação, bom trabalho. As nossas portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Esse foi o Ao Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais. Até mais.